Olá, ela é uma das maiores escritoras brasileiras e para o orgulho nosso é uma cearense. Conheceu a literatura desde a infância e também nessa mesma fase conheceu a arte de desenhar. Agora ela uniu a literatura e a arte lançando a sua mais nova produção literária, Bionírica, uma biografia sonhada. A escritora e artista plástica Ana Miranda é a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Ana? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por nos receber aqui. Ana, você teve o primeiro contato com a arte desde a infância e também com a literatura. Fala um pouco como é que foi esse encontro. Eu tenho uma amiga que é psiquiatra infantil, Maria Helena, ela é brilhante e ela diz que todos os seres humanos nascem deuses, todos dotados de todos os talentos, de todas as possibilidades. E que com a vida, com o tempo, com a sociedade, a família e a escola e tudo que a pessoa vai vivendo, ela vai se direcionando e vai desenvolvendo ou limitando essas tendências. E eu acho que tanto eu quanto a minha irmã, Marlui Miranda, que é musicista, trabalha com música indígena, nós nascemos artistas e tínhamos uma mãe que nos estimulava muito. Ela nos dava livros, ela sempre nos dava liberdade para a criação e tínhamos também uma escola, escola parque de manhã, escola classe de tarde, escola parque em Brasília. Mas já aqui no Ceará, nós estudávamos, eu lembro de um curso de música que nós fizemos, eu saí daqui aos 5 anos de idade, então muito pequena já, e era a minha mãe que estimulava isso. Ela escrevia poesias, ela tinha um talento, era uma mulher formidável. Então, nós éramos duas artistinhas, nós duas, não artistinhas não, era a nossa criatividade infantil, que foi florescendo. Nós tínhamos um quarto mágico lá em Brasília, dentro desse quarto, nós fazíamos de tudo, a minha irmã tocava violão, ela aprendeu violão, eu desenhava, eu fazia, eu fiz um painel imenso, assim, de páginas de caderno de desenho, como as flores, que eu chamava de flores de outro planeta, aí eu ia colando, assim, na parede, então fazia painéis, desenhava, escrevia. Nós tínhamos uma editora dentro do quarto, você imagina? Nós fazíamos livrinhos recortados, assim, de papel ao maço, cartolina, com as poesias que nós escrevíamos dentro. Então, foi uma coisa que surgiu, assim, eu acho que tem uma herança nordestina, sertaneja, que a minha mãe veio lá da Paraíba, ela nasceu ali no sertão, em Cajazeiras, na Paraíba, e eu acho que ela trouxe, assim, geneticamente uma herança para as filhas. O meu pai também era da região do Augusto dos Anjos, aquela coisa sombria, dos engenhos de cana, as mulheres todas de preto, assim, mas sempre música, né, e sempre... O Nordeste é muito rico culturalmente, muito rico culturalmente. Então, como nós não fomos desestimuladas, nós desenvolvemos durante a vida toda essas aptidões. E fala um pouco dessa relação da arte com a literatura, né? O que é que veio primeiro, a literatura ou a arte? Eu acho que o desenho para uma criança vem antes, né? O desenho é uma expressão, assim, muito espontânea, porque a literatura é um trabalho de racionalidade também, né? Então, eu creio que... Mas nós fazíamos poesias, né? Crianças pequenas fazíamos poesia. Mas a arte, eu tenho o desenho mais antigo que eu conheço, que foi a minha mãe que guardou, eu devia ter uns quatro anos de idade, e talvez até antes disso. Toda criança desenha, né? Aliás, o Picasso dizia, você deve pintar como uma criança. Se você não pintar como uma criança, você... Por quê? A liberdade. A criança tem a mente livre, a mente criativa, né? Capaz de... Sem limitações, não é? Assim, ela faz uma pincelada, ela não vai corrigir aquilo. Então, é a liberdade, assim, que é a beleza da arte, porque a arte, ela precisa da liberdade. Ela é uma expressão da liberdade da mente, né? Tanto a literatura quanto a arte, né? E a arte, foi a arte que influenciou a literatura ou foi a literatura que influenciou a arte? Na Ana Miranda. Eu acho que as duas expressões, assim, caminharam sempre juntas. Agora, em algumas fases eu desenhava mais, em outras fases eu desenhava menos e escrevia mais. Quando eu resolvi escrever um romance, que foi o Boca do Inferno, partiu de um sonho que eu tive. Foi o meu primeiro romance. Eu tive um sonho, eu não ia escrever um romance, eu não ia ser escritora, eu não ia ser artista. Eu nem sou escritora, nem sou artista, nem sou nada. Eu sou uma pessoa que faz o que gosta. Então, eu fui escrevendo esse sonho, fui escrevendo esse sonho e aí eu fiquei tão fascinada pela palavra, porque eu era sempre uma pessoa muito intuitiva, sabe? Impulsiva. E com a leitura e a escrita, eu fui desenvolvendo um lado mais racional, mais de análise da visão do mundo, uma compreensão diferente do mundo, sabe? Então, eu sentia que, eu até falo isso no texto do livro, que a minha mente ia se completando, porque os dois hemisférios estavam funcionando. E antes funcionava só um, aí os dois passaram a funcionar juntos, né? E eu fiquei fascinada. Então, foi uma época que eu não desenhava. Eu não desenhava, mas a minha mão desenhava, porque eu, quando ficava distraída, quando eu via, tinha uma página de agenda, eu ia para uma reunião da Funarte, trabalhei na Funarte, aí, na reunião, eu desenhava. A minha mão desenhava, né? Porque é interessante isso, porque no trabalho da arte, é a mão que pensa. Você pode estar viajando, pensando em outras coisas, lembrando coisas, e a mão está ali. Existe o acaso, a possibilidade do acaso. Ela cria, a mão cria, ela pensa. Agora, na palavra, não. A palavra é a cabeça que pensa, e a mão obedece. E o que é a Bionírica, né? O título do livro, Bionírica, o que é que significa? Foi uma guerra para convencer as pessoas que esse título era bom. Eu adoro esse título, foi uma palavra que eu inventei. Não existia, essa palavra agora existe, né? Bionírica. E, para mim, significa uma biografia, bio, de biografia, onírica, uma biografia onírica, uma biografia de sonho, sonhada. Porque esses desenhos são muito relacionados ao sonho. Tudo na minha vida é relacionado ao sonho. Eu acho que na vida de todos, né? Embora nós não percebamos isso no dia a dia, mas eu acho que você passa, os índios dizem isso, né? Você passa o dia com o estado de espírito de acordo com o que você sonhou à noite, sabe? E aqueles sonhos dirigem a sua vida, aqueles sonhos. Então, tudo o meu é relacionado ao sonho. Então, eu gostei muito dessa palavra. Mas ninguém conhece essa palavra, ninguém vai entender. Não tem importância, entendem depois, não é? Meus títulos são muito complicados. O Fernando Sabino dizia assim, Ana, você não sabe dar título. Porque você dá uns títulos assim, ou que ninguém entende, ou que são negativos, boca do inferno. Esse título é horrível, horrível. Você muda o título, bota o título assim, é favorável, positivo, né? Aí eu boto Amrik. Ninguém sabe nem como é que pronuncia Amrik. É América, como os árabes falavam, né? E Yuxin. Como é que fala também Yuxin? É uma palavra kaxinawa, né? Dos espíritos da floresta. Os Yuxins são espíritos da floresta. Mas ninguém sabe. É Yuxin? Yuxin? Yuxin. Yuxin, como fala isso? Isso não tem importância. Eu sou assim. E as pessoas até gostam, né? Desses títulos assim que chamam a atenção, né? O que é isso? Bionírico, eu fiquei pensando o que é que era. Desmundo foi uma palavra que eu inventei. Não existia essa palavra, agora existe. Outro dia teve uma crônica da Dorit Harazin, que é uma grande jornalista, intitulada Desmundo. Então a palavra já foi incorporada. Foi a minha única colaboração com a literatura. Com a língua. Com a língua. Agora eu tenho duas, né? Bionírica também. Ana, e você disse então que tinha esse sonho, né? De fazer essa, porque o título é Bionírica, uma é biografia sonhada, né? Então como é pra você estar agora realizando esse sonho, né? De colocar a sua biografia aí num livro? Era um sonho. Foi uma ideia de uma amiga minha no Rio de Janeiro, que é uma editora maravilhosa, a Ana Dantes. E ela gosta muito dos meus desenhos e pensou, teve a ideia de fazer um caderno de desenhos. Isso já tem uns 20 e tantos anos. E eu, e eu, e não deu certo ali, e sempre existiu aquela ideia e era um sonho meu, mas eu queria que fosse póstumo o livro, depois que eu morrer, assim, porque eu morro de vergonha das pessoas verem os meus desenhos. Mas também porque é um trabalho, assim, né? Muitos desenhos, a gente faz, os próximos não vão entrar, já não vão entrar nesse livro, né? Mas não tem importância, a gente faz outro, né? Mas está me dando muita felicidade, sabe? Então, Ana, o que o livro traz, né? Fala um pouco aí dos temas, dos desenhos. É. Ele é um livro que, ele é uma coisa nova, sabe? Quer dizer, não existe nada novo, mas ele é inovador. Porque ele não é um livro de arte, mas é um livro de arte. Ele não é um livro de literatura, mas é um livro de literatura. Inclusive, eu fiz um texto que conversa sobre essa questão das duas mãos. Foi a primeira frase que eu escrevi aqui no Instituto Cristos, quando eu era criança, pequena. A primeira frase que eu escrevi é, eu tenho duas mãos. E foi uma frase profética, porque eu sempre tive duas mãos. Eu sempre desenhei, sempre escrevi, né? Então, o texto do livro é sobre a vivência com essas duas expressões, né? Formas de expressão. Esses dois amores, né? E, então, e depois que eu escrevi esse texto, e quando o livro já estava pronto, eu fui olhando, eu percebi que ele tem uma relação, assim, eu sempre tenho uma relação profunda com o José de Alencar. É coisa do cearense, né? Eu sou super cearense, embora tenha saído daqui muito novo. Mas o José de Alencar fez um livro, um dos mais lindos dele, Como e Porquê Sou Romancista, em que ele conta isso. E é uma coisa, assim, nesse sentido, abrindo o meu coração, né? É uma coisa muito pessoal. E os desenhos, mas eu tenho mais de, guardados nas pastas, eu tenho mais de 1.500 desenhos. Eu sei porque eu fui escanear os desenhos, que o Theo comprou um scanner e pediu para eu escanear para não se perderem, né, os desenhos, se tivesse um incêndio no apartamento, alguma coisa assim, né? E, então, foi muito difícil fazer a escolha dos desenhos. Todos eles pequenos, né, em pastas, eles foram, de um certo tempo para cá, eles foram feitos já pensando num livro, sabe? Quer dizer, eles, porque eu sou uma pessoa do livro, sabe? E eles são pequenos, então, não são desenhos grandes para você ver de longe, são desenhos para você ver de perto, porque era fácil guardar também, era confortável fazer. Eu fazia, às vezes, deitada na cama, de noite, na hora de dormir, ou eu lia ou eu ficava desenhando, assim, com uma prancheta, caixa de lápis de cor ali, grande ali do lado, cheia de cores. Então, ele tem isso. Aí tem uma parte que o Max Berlingeiro, eu mandei uma vez um desenho, que é o, que fez a multi-arte, né, junto com o Victor Berlingeiro, eu mandei um desenho para ele e ele disse é muito bonita essa sua pintura. Eu falei, não, não é pintura, é desenho. Ele falou, não, isso é pintura. E aí eu descobri que, mesmo, às vezes, trabalhando com lápis de cor, que são lápis aquareláveis, eu enterro, assim, de forma que dá umas pinceladas, né, o lápis dá umas pinceladas no papel. Então, tem sempre o efeito do desenho, da pintura. Aí tem uma parte no livro que é pinturas a lápis, que também é uma coisa nova, porque pintura não é a lápis, não é? Então, ele é todo fora do convencional, né? Como sempre, tudo meu, sabe? O meu primeiro romance, as poesias que eu faço, tudo é, assim, porque eu sou uma adepta da liberdade. É a minha grande, a minha grande paixão. Até disse uma vez para o Marco Luquezzi, meu amigo, poeta, disse assim, Marco Luquezzi, minha única prisão é a liberdade. Então, o livro é um livro livre. E a gente percebe nos desenhos, realmente, que essa, que a gente achava que era um desenho, e que agora, né, a gente sabe que é uma pintura, como são perfeitas, né, ali, aquela, a maneira que você pintou, realmente. É, porque quando você faz durante, são 68 anos de trabalho, desde o primeiro, a bonequinha com as flores na cabeça, né, até os últimos, agora, aos 72 anos, são 68 anos de trabalho. Então, quando você trabalha, de 68 anos, você realmente adquire um domínio, né, uma familiaridade, uma desenvoltura com aquele material. E eu trabalhei muito sempre com os pastéis, pastel oleoso. Eu fazia uns trabalhos grandes, quando eu era mais nova. E resolvi fazer, porque essa sala aqui é muito grande, não é, para botar aqueles desenhos pequenos, aí eu resolvi fazer uns desenhos grandes, em pastel oleoso, que é uma técnica diferente, mas que eu tenho familiaridade também. Então, a exposição tem os desenhos pequenos, aí a segunda sala tem os desenhos médios, em pastel, e essa sala grande tem os desenhos grandes, né, em pastel oleoso, ou pinturas, né, como diz o Max. Então, nós estamos aqui, né, na Galeria Multiarte, onde vai acontecer a sua exposição. Fala um pouco, né, como é que foi essa questão de fazer essa exposição, como é que está sendo, já que você disse que fez a primeira, meio ali empurrada pelos amigos, Agora já está aqui na sua disposição. Empurrada de novo. Porque eu ia fazer só o livro, e o lançamento do livro. Eu não faço nem lançamento, os meus romances, um ou outro. Eu comecei a fazer aqui no Ceará, porque no Ceará me sinto em casa. Aí eu, a urbaniza durma, né, ela diz, não, vamos fazer, vamos fazer. Então, ela preparava uns, o Nicolas Bair, a poeta fez um lá também em Brasília, um lançamento, mas eu nem lançamento fazia, porque o que eu gosto é de ficar desenhando e escrevendo. E o que tem em torno disso, não é que eu não goste, mas é que, eu gosto de desenhar e escrever. E aí, mas todas as pessoas diziam, Ana, você tem que mostrar os desenhos, as pessoas querem ver os desenhos, as pessoas vão gostar de ver os desenhos. Tá bom, então vou fazer, vou fazer a exposição. Ana, nós estamos aqui no Dia Internacional da Mulher, no mês da mulher, mês de março, não é? Não poderia deixar de pedir a você uma mensagem para as mulheres, você que é essa mulher inspiradora, escritora, artista, e tantas coisas, é uma mulher que inspira outras mulheres. Então, gostaria de te pedir aí uma mensagem para as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, pelo mês da mulher, né? Mês de março. É, as mulheres estão maravilhosas, cada vez mais maravilhosas, porque elas estão perdendo aquela opressão, né? Ela está aos poucos, ainda existe muito, né? E principalmente nas mulheres mais, assim, do povo, né? Elas têm mais opressão, elas sofrem, mas são mais vulneráveis, né? A opressão, ganham menos de um salário menor, não é? Do que os homens fazem a mesma coisa. Todos esses homens têm uma jornada tripla de trabalho, porque agora as mulheres trabalham. Mas elas estão se tornando seres muito completos, porque elas já dominavam esse mundo subjetivo, o mundo do lar, o mundo da casa, o mundo dos sonhos, o mundo dos sentimentos, da emoção, das relações humanas. Isso sempre foi um domínio das mulheres, um reino das mulheres. E agora elas estão dominando também o mundo da sociedade. Elas estão trabalhando, elas estão começando a ser diretoras de empresas, né? E estão ocupando os espaços e lugares importantes. Eu nunca tinha visto, né? Sempre tinha uma coleção, assim, os grandes, grandes mestres da pintura. eram só homens. A coleção inteira, só homens, quando eu era criança. E outro dia eu vi uma listagem dos maiores pintores da humanidade e estava lá a Frida Kahlo. Era uma dessas pessoas. Então, pela primeira vez, eu vejo uma mulher. As mulheres estão conquistando um espaço, assim, que nunca tiveram, né? Então, estão de parabéns, que continuem nessa luta, continuem sendo mulheres, continuem sendo femininas e uma flor para cada uma das mulheres. Eu amo as mulheres. As mulheres são lindas. Eu amo os homens também. Eu amo os homens também. São lindas. Claro. Ana, onde as pessoas podem ter acesso ao seu livro? Bom, na noite de 14 de março, na Galeria Multiarte, eu vou estar assinando os livros, fazendo dedicatório. Mas também podem comprar no site do Armazém da Cultura. O Armazém da Cultura tem um site, você entra lá, basta pôr, né? Armazém da Cultura, entra lá na loja e tem ali. Custa R$ 170,00. E é fácil, eles mandam. Aqui em Fortaleza chega rápido, porque eles mandam de motoboy. Então, o livro, esse livro lindo aqui, Bionírica. Eu queria agradecer ao Armazém da Cultura e ao Instituto Queiroz Bacelar, porque foi graças ao Instituto Queiroz Bacelar que esse livro pôde ser realizado. Com certeza, um livro lindo, muito caprichado, um trabalho belíssimo, da editora Armazém da Cultura, e com desenhos da escritora e artista Ana Miranda. O livro está belíssimo, muito lindo mesmo. Olha só que coisas lindas. Fiquei encantada, viu, Ana, com o seu trabalho de artista também, de artista plástica. as pessoas estão me dizendo que eu sou uma Frida Kahlo Feliz. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. Muito linda. Muito colorida, né? Adoro cores. Então, Ana, muito obrigada pela sua participação, por nos receber aqui na Galeria Multiarte. Eu que agradeço. Agradecemos a Galeria Multiarte por nos deixar fazer a entrevista com a Ana aqui nesse local, onde estão os seus desenhos, que ela pudesse falar da sua arte e da sua literatura. parabéns, Ana. Obrigada. Obrigada por mais esse presente, né, que você dá aí para os seus leitores, para as pessoas que gostam de você. Com certeza, um lindo, muito lindo esse livro. E o cabeceiro de hoje fica por aqui, um cabeceiro especial, com a escritora Ana Miranda, em homenagem às mulheres, mostrando aí a sua arte e a sua literatura. A cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí